Nós estamos aqui iniciando um curso no YouTube para vocês, para mostrar a vocês como consertar o freezer de bancada, como também consertar máquinas de lavar. Também nós vamos aqui mostrar a vocês como consertar o bebedouro, também mostrar a todos vocês, ensinando como vocês podem colocar gás em geladeira, como consertar suas geladeiras. Nós também estamos aqui para mostrar a vocês como consertar passo a passo micro-ondas, como também ensinar a vocês como consertar a sua televisão de LCD, assim também para os profissionais, televisão de qualquer marca. Nós estamos aqui também para mostrar a vocês como consertar a sua panela, você mesmo consertar a sua panela elétrica. Nós também estamos aqui para ensinar a vocês como fazer suas próprias ferramentas, como um torno caseiro, aqui nós temos um torno caseiro que está sendo feito. Então, aqui nós estamos mostrando o funcionamento, aqui nós vamos botar caseiro para você fazer as suas peças, para você fazer alguma peça, você fazer todos os tipos de trabalho, como roxa, também aqui nós vamos mostrar também a vocês como construir a sua própria prezadora caseira, aqui fazendo a preza na madeira, aqui mostrando como fazer uma preza na madeira. Pode fazer também a preza em ferros, aqui também tem, aqui eu vou mostrar a vocês até uma preza que eu fiz aqui na madeira para fazer o teste. Também mostrar a vocês como fazer uma lixadeira de disco, aqui nós temos uma lixadeira de disco, como exemplo, com reciclagem, com material de uma cama de coleção, reciclando, aqui você pode passar, também nós temos aqui, ensinar a vocês como também fazer uma bandeira de chapa, para você fazer seu rufo, para você fazer a sua calhe, você mesmo ali a sua calhe, eu vou fazer um teste aqui para mostrar a vocês, como fazer um esmeril com motor de máquina de lavar, como você fazer a sua escova de aço, também com motor de lavar, como usar a sua furadeira de bancada, também nós vamos estar fazendo esse vídeo para mostrar a vocês como trabalhar com uma furadeira de bancada, também, né, nós vamos, esses cursos, nós vamos ensinar a vocês como fazer uma churrasqueira com a roda automotiva, aqui nós temos a máquina, nós vamos mostrar a vocês como fazer também, como soldar, como você mesmo fazer a sua churrasqueira, ok? Então nós vamos vir com mais novidades, com novos vídeos, para vocês também, aqui está a nossa empresa, né, onde nós trabalhamos, onde nós vamos dar nosso curso, também tem, nós estamos montando um estúdio, exclusivamente para fazer vídeo de curso, né, de tudo que nós estamos mostrando aqui, aqui também, nós temos aqui, ó, E aí